Música Ao longo desse mês de junho, cinco monumentos da capital paulista estão sendo iluminados em vermelho. Essa é a campanha Eu Dou Sangue por São Paulo, que incentiva a população a doar sangue. Atualmente, menos de 2% dos brasileiros doam sangue, abaixo dos 5% indicado pela Organização Mundial da Saúde. E nesses meses mais frios do ano, que também coincidem com as férias, o número de doações que já é baixo cai ainda mais. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo a primeira doação feita até os 60. Levar um documento com foto, pesar mais do que 50 quilos, estar saudável e não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses. Vale lembrar que os menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável ou ter um documento de autorização com firma reconhecida em cartório. Os locais de coleta você confere no site da Secretaria Municipal da Saúde e da Associação Beneficiente de Coleta de Sangue, a COSAM. Além disso, no YouTube da Rede São Paulo Saudável, você confere um programa especial sobre o tema e também dúvidas da população sobre doação, respondidas por um médico hematologista. Acesse, compartilhe os vídeos e se inscreva em nosso canal. Faça parte dessa campanha. Doe sangue e salve muitas vidas. Prefeitura de São Paulo, mudança de verdade. Acesse, compartilhe os vídeos e se inscreva no canal.